Pessoal, vamos falar sobre a lei aprovada na Câmara Federal sobre criptomoedas. É isso aí. Acabaram de aprovar uma lei regulamentando criptomoedas ontem do nada. Totalmente surpresa. Vamos entender o que é isso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. A lei é tão ruim, tão ruim, que chega a ser boa. Você vai ver. Ela é ótima, na verdade, pra quem gosta de criptomoedas. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Let's go Biden, desbravador autêntico, juiz federal da Rinha de Galo. Seremos Livres, Tamu Fui, Mal Pago, Servidor Público Libertário, Gato Caximbeiro, Admirador de Bissujo, Rick Brasil, Criptobarqueiro do Rio Stix, e mais um monte de gente que sugeriu a notícia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois é, cara. Uma bênção que nós temos aqui no Brasil é que é tanto legislador burro, é tanta gente fazendo merda no Congresso, que quando saem as leis, elas saem totalmente inefetivas. Isso é ótimo para nós libertários, porque a gente não quer mesmo que a criptomoeda seja regulamentada. Então, excelente do jeito que está isso daí. Infelizmente, eu acho que eles vão mudar essa lei, tá? Veja, o que aconteceu? Essa aprovação foi meio de supetão, tá? Foi meio de surpresa isso daí. Eu não sei qual é o que está rolando lá. Pode ser alguma outra manobra política que seja, mas a minha impressão que dá é que a Câmara quis correr na frente do Senado nessa matéria. Por quê? Porque o Senado vai votar um marco das criptomoedas nessa próxima quarta-feira. Então, a Câmara quis correr na frente para aprovar nela, porque isso traz uma vantagem na hora de aprovar o projeto na Câmara. Esses projetos não são exatamente a mesma coisa, são diferentes, mas como é um assunto ligado, pode ser que esse projeto aprovado pela Câmara chegue no Senado e eles façam uma aglutinação com esse projeto aqui, aprovem um projeto só no Senado. E aí, qual que é a vantagem para a Câmara? Que ela vira a Câmara originária, então, ou seja, ela já votou, já aprovou, tá? Essa lei que a gente vai ver aqui na Câmara dos Deputados já foi votada, já está aprovada. Então, eles correram para fazer isso, a impressão que me dá é essa, eles correram para fazer isso, justamente porque agora o Senado pode votar essa lei aglutinando todo o assunto de criptomoedas, mas aí, como foi originado na Câmara, isso tem que voltar para a Câmara, e daí a Câmara tem uma vantagem, ela pode aceitar umas partes, pode aceitar tudo, pode não aceitar nada e aprovar a lei do jeito que ela quer. Então, ela fica com essa vantagem na hora de decidir o teor final da lei. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas dá a impressão que foi uma correria para pegar esse posto primeiro, tá? Porque esse assunto de criptomoedas já é discutido ao tempão, mas ninguém sai do zero, né? Enfim, vamos dar uma olhada. Já está aprovado na Câmara, em tese isso agora vai para o Senado, mas no Senado também, como eu falei, tem um monte de propostas de leis para criptomoedas, inclusive esse marco das criptomoedas, isso tipicamente eles fazem uma aglutinação, juntam essas leis todas, devem pegar essa lei da Câmara, juntar um monte de lei do assunto e fazer uma do Senado, aí depois tem que voltar para a Câmara para aprovar, e se aprovar no Senado ou na Câmara, o que quer que tenha terminado isso daí que tenha aprovado no final, vai para o presidente, para o presidente fazer a sanção ou o veto. Tomara que vete tudo, o ideal é a criptomoeda não ser regulamentada, só interessa a parasita regulamentar a criptomoeda. Mas, curiosamente, se você olhar essa lei, você vai ver que ela está cheia de buracos, e são buracos ótimos. Então, por exemplo, ela tem coisas ruins, tá? Mas a maior parte ali é muito boa, vamos entender esse assunto. Primeira coisa, projeto de lei 2303 de 2015. 2015, meu amigo, essa lei foi escrita em 2015, foi aprovada agora, 2015 o Bitcoin valia 500 doleta, você comprava Bitcoin baratinho. Ninguém nem ouviu falar de Bitcoin ainda naquela época. 2015, Ethereum, Ethereum tinha mal acabado. O pessoal ainda estava trocando a fralda do Vitalik ainda, impressionante, muito antiga e como era de se esperar, cheio de erros conceituais. Foi feita pelo deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Essa aqui é a lei que foi aprovada na Câmara. Como eu falei, isso aqui não é necessariamente o que vai ficar no final das contas. Isso vai para o Senado, o Senado vai mudar, vai voltar para a Câmara, enfim, né? Tomara que eles não mudem nada porque está ótimo do jeito que está aqui. Vamos dar uma lida na lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre diretrizes a serem observadas e coisa e tal, ativos virtuais e regulamentação de ativos virtuais. ou seja, a lei, ela não regulamenta a criptomoeda. Ela diz quem vai regulamentar a criptomoeda, né? E a primeira coisa que ela faz aqui é uma observação rápida de que isso aqui, o disposto nessa lei não se aplica a ativos representativos de valores mobiliários, ou seja, ações. A ação continua de competência da Comissão de Valores Mobiliários. Agora, lembra, existe um problema sério, porque isso, inclusive é uma discussão muito grande lá nos Estados Unidos. Existe uma zona cinza entre criptomoedas e valores mobiliários que é muito grande. Tem muita empresa que usa criptomoeda como ação. Você emite uma criptomoeda, o investidor compra a sua criptomoeda, no final das contas tem uma liberação limitada daquela moeda. Então, assim, funciona igualzinho a uma ação. Tanto que existem casos lá, o SEC americano, que é a CVM deles lá, tem discussão. Então, isso aqui já vai dar problema aqui, porque tem muita interseção entre ação e criptomoeda. O fato de você dizer que isso aqui não se aplica a valores mobiliários vai gerar o seguinte, a gente vai ver aqui embaixo o que ele entende como criptomoeda e aí você vai eliminar essas criptomoedas do valor imobiliário. Tipicamente, isso é bom, porque a Comissão de Valor Imobiliário é muito restritiva na hora de regulamentar. A gente não sabe ainda, como eu disse, isso aqui não regulamenta, ele diz quem vai regulamentar. Então, pode ser que seja pior ainda que a CVM, mas eu imagino que não, tá? Enfim, então, ele já começou fazendo essa merda aqui. Aí, aqui, a segunda parte também tem outra coisa boa aqui, as prestadoras de serviço de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante autorização do órgão, entidade, pipipipipopopó. A questão toda aqui é funcionar no país. Binance não funciona no país, a Binance funciona lá fora. A gente usa ela aqui, eu compro Bitcoin, vendo Bitcoin na Binance, mas ela não funciona aqui no Brasil, não. Então, ela não precisa ter essa autorização que eles estão falando aqui, não. Então, assim, tá ótimo do jeito que tá essa lei, deixa, assim, outras criptomoedas também, não é só a Binance, né? Tem várias outras corretoras por aí também que não funcionam aqui. Então, ótimo. Esse negócio, quanto menos coisa atingir, melhor. E lembra, mesmo que você fale, ah, não, mas eles vão mudar depois e vão atingir todo mundo. Meu amigo, a BISC, eu quero ver eles atingirem a BISC. A entidade de administração pública federal a ser indicada em ato do poder executivo. Ou seja, eles estão dizendo, a lei não diz quem vai regulamentar as criptomoedas, ela não fala a regulamentação das criptomoedas. Ela fala que o governo federal, o poder executivo, o presidente, vai dizer, vai emitir um decreto dizendo, olha, vai ser fulano, vai ser o órgão tal que vai regular as criptomoedas. Provavelmente, o Banco Central ou o Banco Central vai criar alguma unidade para isso, mas é isso que está dizendo aqui na lei. Eles que vão definir o que vai ser, né? Aqui, artigo terceiro, outra coisa boa. Para efeitos dessa lei, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos com o propósito ou com o propósito de investimento. Repara que aqui ele está dizendo exatamente que ele inclui na definição dessa lei criptomoedas que sejam parecidas com o valor imobiliário. Se uma empresa emitir em tese uma criptomoeda para se financiar, ela está emitindo um valor eletrônico com o propósito de investimento. Então ela está dizendo que isso não se confunde com comissão de valores imobiliários. É ótimo, a gente não quer mesmo. Comissão de valores imobiliários é complicado pra caramba, é cheio de regra, a gente não quer isso não. A gente quer menos regra, não mais regra. Agora, aqui tem uma outra coisa muito legal, não incluídos. Essas coisas que ele vai listar aqui agora não são criptomoedas. Então, por exemplo, moeda nacional e moedas estrangeiras. Legal. Eu gosto muito de investir na moeda estrangeira de El Salvador. A moeda de El Salvador me parece excelente para investimento. E ela, por essa lei, ela não é uma criptomoeda e, portanto, nada daqui se aplica à moeda estrangeira de El Salvador. Excelente isso. Gostei muito mesmo. Moeda eletrônica nos termos da lei 12.860. Que diabo é isso? A gente vem aqui negócio de pagamento, subvenção a pagamento de cana-de-açúcar, não sei o que é lá, não sei o que é lá. O problema é que poderia se confundir com essa outra lei maluca aí de 2013. Então, eles deixaram claro que não, se for esse tipo de moeda eletrônica, não conta. E aí, vem outras explicações aqui, instrumentos que provejam acesso a produtos e serviços. Então, pontos de programa de fidelidade, legal, está aqui. Aí, também, você pode dizer que qualquer coisa, na verdade, não está aqui. Se você usa moeda de jogo, esse tipo de coisa, também não está aqui. Representação de ativos cuja emissão, escrituração, negociação e liquidação esteja prevista em lei e regulamentação. Há exemplos de valores imobiliários. Então, o que eles estão falando aqui é que, se tiver com negócio de valor imobiliário, se for ação, então, não se enquadra em criptomoeda, então volta a ser da CVM. Mas, repara, representações de ativos. Ou seja, se a criptomoeda for o ativo em si e não a representação de um ativo, pronto, resolveu o seu problema. Enfim, competirá ao órgão, à entidade de administração pública federal a indicação do ato do poder executivo. ok. Aí, vem um monte de balabla aqui, um monte de besteira. eles não falam nada em termos de imposto, coisa e tal, porque lembra, o que eles falaram aqui é o Banco Central vai decidir isso. A gente não vai falar. O Banco Central decide isso daí. O Banco Central, vamos ler o Banco Central porque deve ser o Banco Central. Não está dizendo aqui, mas deve ser. Autorizar funcionamento, controle, fusão, cisão, incorporação, estabelecer condições, não sei o que lá, supervisionar, cancelar de ofício, enfim, tudo é o Banco Central que pode. Aí, eles incluíram o negócio aqui, o artigo 171-A, fraude com utilização de ativos virtuais. Cara, uma besteira isso completa porque você já tem o artigo 171, que é estelionato, obter para si ou para o trem vantagem ilícita e coisa e tal. Ou seja, se você faz 171, você tem uma pena de 1 a 5 anos e multa, de 500 mil réis a 10 contos de réis. É assim mesmo, Essa lei está valendo, tá? Isso aqui não é brincadeira, não está revogado, não está valendo. A lei hoje diz isso. Tudo bem que quando o juiz vai aplicar, ele meio que considera outras coisas, mas é assim mesmo que é o crime do artigo 171. E aqui ele está dizendo que na verdade vai ser o artigo 171-A, organizar, gerir, coisa e tal. Ou seja, é a mesma coisa do 171 com criptomoedas. Você fazer um esquema qualquer com criptomoedas, a pena vai ser de 4 a 8 anos e multa. ou seja, é bem mais gravoso do que o 171, é o 171 com criptomoedas. Pessoal, aí tem que ficar atento. E por último, ele coloca também algumas disposições aqui nas outras leis. A lei de 9.613 de 98, que é a lei de lavagem de dinheiro. Ele fala um monte de coisa aqui sobre lavagem de dinheiro, mas basicamente dizendo que os controles que hoje se aplicam à lavagem de dinheiro, se aplica à criptomoeda também. E aí tem uma coisa curiosa aqui que é... Ela inclui que no artigo 9, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, ou seja, as exchanges, coisas de investimento, empresas de investimento, tudo que lidar com criptomoedas, vai ter que atender também o que está no artigo 10. Olha só, eu falo aqui, artigo 9, sujeitam-se as obrigações dos artigos 10 e 11, as pessoas, coisa e tal. Aí está incluindo aqui também as exchanges. E o que é o artigo 10? Elas devem identificar os seus clientes, mantendo o cadastro atualizado, e coisa e tal, um monte de informação aqui. Eu vou falar para vocês, eu acho que as corretoras já pedem mais do que isso hoje. Então meio que não vai fazer diferença em termos de lei isso daqui. Você já tem que fazer mais do que isso, inclusive, a solução é bisque mesmo, é peer-to-peer, acabar com esse troço, porque sinceramente, é... é... é tanto buraco, é tanta coisa, que vai ser uma festa para os advogados depois para arrumar confusão com ela. Não vai adiantar de nada. Acho ótimo, tomara que aprovem desse jeito. Infelizmente, como eu falei para vocês, o provável é que não. Isso aí foi só um arranjo para a Câmara começar como... começar a lei, depois o Senado termina, e aí ela encerra o ciclo da legislação, e vamos ver se o presidente sanciona, né? Vamos ver. É uma pena isso daqui, realmente o ideal vai ficar sem, mas se for para ter alguma lei, é bom que seja uma lei bem merda igual essa daqui. Acho lindo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.